Eu sou o Toco AMC, sou um cara consciente, vou fundo nas minhas letras Mostrando a você que somos cinco jovens, consciente a gente vai liberando o pensamento do fundo do coração Querendo igualdade e simplesmente união, a gente vive num mundo de muita ilusão Vamos pensar um pouco e acordar para a realidade, o movimento rap está subindo uma ladeira a qual era difícil se apoiar Hoje estamos aqui perto do topo dessa ladeira e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir espaço na sociedade A qualidade a qual somos barrados, só porque eu sou perto e canto rap sou discriminado Me discrimina o meu jeito de vestir, o meu jeito de curtir, mas eu não quero nem saber Movimento rap tem que permanecer 1995, 96, 97, futuramente anos do rap Uma granada ativada, pronto para disparar, uma batida pesada que não dá pra segurar Um fuzil AR-15 disparando muitas informações, somos suicida rap, enquadrando essa nação Movimento rap, era muito discriminado pela sociedade, aqueles caras de cima do poder De gravatinho chamado de colarinho branco, carro doando, zoando, metendo a mula que não lhe pertence Roubando todos nós, pobre desse país, um povo que vem sofrendo há muito tempo Governo safado que só pensa em si, se eles tivessem uma vida igual a nossa morando em periferia Dia a dia com a morte, dia a dia com a fome, miséria, desilusão Criança andando descalço com o pé no chão, você prestou atenção Que somos cinco jovens com atitude e expressão 1995, 96, 97, futuramente anos do rap 1995, 96, 97, futuramente anos do rap 1995, 96, 97, futuramente anos do rap JL é o meu nome, tu entenda, minha termo rap É mais no mercado, divulgando, falando do movimento rap Uma velha nova geração, quem cobre toda essa nação Falando a verdade, a verdade com razão A gente simboliza a porta-voz dessa nação Pobre desse país, somos pretos e brancos Que no espaço da sociedade, eles não querem a verdade, seriedade Falam que nossa mensagem é muito agressiva Mas não é não, é o nosso jeito de expressar Falar a verdade, como vai ficar? Claro que vai causar muitas vergonhas para o nosso Brasil Falando de polícia, governo corrupto, menores abandonado Tristeza, violência, miséria e fome Pode crer e tal, suicida rap MC toca MC JL 1995, 96, 97, futuramente anos do rap 1995, 96, 97, futuramente anos do rap 1995, 96, 97, futuramente anos do rap O que é isso? Tchau.